Veja agora a curiosidade sobre os famosos. Ryan Gosling quase entrou para o Backstreet Boys. Beyoncé possui um inseto batizado com seu nome. Acom investiu em uma mina de diamante na África do Sul. Madonna, em seus primeiros dias, foi demitida por derramar geleia de donut em clientes. Julia Roberts tem um seguro de 30 milhões para seu sorriso. Tom Cruise comprou um ultrassom durante a gravidez de Katie Holmes. Johnny Depp tem medo de palhaços. Anne Hathaway foi nomeada em homenagem à esposa de Shakespeare. Nicole Kidman tem pavor de borboletas e mariposas. Angelina Jolie estudou na escola que inspirou Barrados no Baile. Angelina Jolie usou um pingente com seu sangue. Charlie Sheen acredita na existência do monstro do Lago Ness. Rihanna gasta mais de um milhão de dólares por ano com seu cabelo. Tom Hanks coleciona máquinas de escrever. Lucy Liu relatou um encontro paranormal íntimo. Harrison Ford foi carpinteiro antes da fama. Kim Basinger comprou uma cidade inteira. Maria Carey dorme 15 horas antes de shows. Megan Fox acredita em Duendes. Michelle Pfeiffer foi parte de um culto que defendia viver apenas de ar e luz solar. Taylor Swift aprendeu a tocar guitarra com um técnico de informática. Jennifer Lawrence aprendeu a tosquear um esquilo para um filme. Leonardo DiCaprio foi nomeado em homenagem a Leonardo da Vinci. Demi Moore coleciona bonecas. Daniel Tina Salem��. Tom Hanks. Vamos lá. Tom Hanks. A CIDADE NO BRASIL